É de sonho e de pó O destino de um só Feito eu, perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo É de laço e de nó De gibeira, hoje nó Dessa vida cumprida Passou Sou caipira, pirapora Nossa senhora de Aparecida Ilumina-me na escura E funda o trem da minha vida Sou caipira, pirapora Nossa senhora de Aparecida Ilumina-me na escura E funda o trem da minha vida O meu pai foi peal Minha mãe solidão Meus irmãos perderam-se na vida A custa de aventuras Descasei, joguei, investi, desisti Se a sorte, não sei Nunca, nunca, nunca vi Sou caipira, não sei Sou caipira, pirapora Nossa senhora de Aparecida Ilumina-me na escura E funda o trem da minha vida E funda o trem da minha vida E funda o trem da minha vida E funda o trem da minha vida